Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mutei de Ideia E o vídeo de hoje é um vídeo especial do quadro Fala Escritor Em que eu estou trazendo escritores para a gente estar apresentando a obra E mostrando também tanta coisa legal que a gente tem por aí E a escolhida de hoje é a Bárbara Millen Então Bárbara, o espaço é todo seu Me conta aí sobre o seu livro, sua inspiração, sua história Fica à vontade, eu só estou escutando Então gente, que alegria estar aqui no canal da Ana Poder falar um pouquinho desse projeto que tem tanto alegre o meu coração Foi dois anos atrás, aproximadamente, claro Eu sempre tive no meu coração o desejo de publicar um livro E logo quando a minha vó Lelie faleceu, que era uma mulher de Deus Foi uma referência para mim de pregar meu evangelho De seguir meus ensinamentos do Senhor Logo quando ela faleceu, nasceu a história do Novo Coração de Mabir Aí eu vi todo o processo de construção do livro Foi texto, personagens, que são as ilustrações Diagramação Então foi um longo processo E eu fui a música de uma editora Nesse tempo em que eu procurava uma editora Deus foi colocando para o meu coração letras de músicas e melodias E foi se tornando um projeto completo Então hoje o Novo Coração de Mabir é um livro infantil e cristão E também, a partir da história do livro Quando temos a oportunidade, nós apresentamos o musical É muita cultura junto, num lugar só, na verdade É muito completo o processo todo E me conta aqui, essas ilustrações, eu sei que ela tem uma história especial Essas ilustrações, né? Isso aqui foi você mesmo que fez, né? Sim, esse livro, não posso ser escritora, gente, também foi ilustrador Bom, eu tenho uma formação no design gráfico Uma pós-graduação em artes visuais também Então eu tive que fazer um super completo É, eu tive toda uma base e referência para poder produzir um livro Não foi assim, do nada, eu quero te parar, quero te publicar um livro Eu aprendi a trabalhar com computação gráfica, com ilustração E eu não sei se é uma facilicação independente, né? É uma publicação independente Nesse processo de buscar uma editora Eu achei que seria mais interessante Eu fazer uma publicação independente Pelo custo-benefício Como eu trantia todas as ferramentas para construir esse projeto Eu também fiz uma produção independente mesmo, foi melhor É, e eu tô tentando que tenha uma calcinha aqui Porque esse aqui é um marcador, né, gente? Eu tô tentando desenvolver alguns produtos E nesse aqui você mesmo que faz? Não, eu pensei nisso, gente, não sou tão talentosa assim também Não, eu já comentei demais Porque parece muito com a menininha mesmo Eu tenho que ver com a gente Como é que seja, gente? Ah, ela tem um Você pode adquirir um amanhã É, então, me conta aqui Quem quiser comprar seu livro, onde você consegue comprar? Tanto livro de marcador, como que é? Hoje o livro, esse que é disponível na livraria de leitura aqui da nossa cidade De governador Aladar Tem também algumas unidades na literaria Nova Aliança O marcador ali é mais exclusivo Eu tenho vendido o marcador quando eu vou em feiras, em igrejas, em escolas Muitas as apresentações que a gente faz É importante também falar para quem está assistindo aí Que nós temos essa apresentação adaptada, né? Então, a apresentação completa Com aproximadamente sete personagens Nós temos uma apresentação adaptada Onde nós podemos sair das escolas E eu também vou sozinha, né? Contar a historinha da Barbie Então, eu vou adaptar a realidade de cada lugar, cada espaço Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, gente O telefone e os dados de contato dela Para quem tiver interesse, tanto de comprar o livro direto com ela Para pegar um autógrafo e tal E também para contratar essa questão do musical Uma outra apresentação de história que é só ela Ou a gente, a pessoa vai convidando aí Defendendo a apresentação do musical Exatamente A gente tem de todos os casos, né? Isso mesmo Então, tá Só que aí, Bárbara O que eu tenho que fazer? Eu queria chamar a Babi Porque Eu ouvi dizer sim Que se você marcasse com a precedência Eu conseguia trazer a personagem Então, já vou me despedir de você Porque agora eu quero passar com a Babi Será que ela pode vir? Daqui a pouquinho a gente volta Então, gente Voltei E aqui do lado está a Babi Gente Babi, como você é linda, Babi Obrigada, Ana Então, me conta aqui O que que conta Como que é o livro? O que que você conta na história Sobre o novo coração de Babi? Ana, eu conto para as crianças E para saber da minha historinha Da menininha que eu leia E da menininha Que Deus me tornou O que que você ensina para as crianças? Bom, antes Eu era uma menina Amada Eu fazia umas coisas Eu desagradava o coração de todo mundo As pessoas que mais me amavam E até o coraçãozinho de Deus Então, Ana Eu já fui egoísta com a minha amiguinha A minha amiguinha também se chama Ana Sabe? A minha amiguinha adora isso, gente Ela não me abençoava com a minha amiguinha Não me abençoava Eu já fui desobediente com a minha mamãe E eu já contei uma mentirinha Pequenininha para o meu pai Mas ele não gostou, Ana E o meu coração Ele começou a encher de manchinhas E eu fiquei desesperada e curiosa Mas eu tive uma grande ideia Eu tentei empar o meu coração com água e sabão Ah, mas você acha que funcionou? Não funcionou Aí eu fiquei muito tristinha Mas a minha avó Pérola Que eu até conto sobre ela no livrinho, né? A minha avó Pérola me falou Que aquelas mentiras tinham algum pecado E ela me desafiou a se arrepender do que eu tinha feito Receber um novo coraçãozinho de Jesus E olha que lindo que é o meu coraçãozinho Olha, esse coração tão lindo De onde é o tamanho dele? É um coraçãozinho de Jesus Limpinho, purinho Às vezes eu faço uma coisinha errada Mas é só de vez em quando Mas eu me arrependo rapidamente E procuro ser uma menininha sempre boa com todos Você já aprendeu a lição, né? Eu aprendi, Ana Nunca mais quero ter um coração sujinho Isso é muito feio e triste E o mais legal, gente Que ela conta essa história toda aqui nesse livro, né? Não sei mesmo A sua dedicação que eu tava ouvindo Gente, como que parece, né? Ficou muito bonitinho Então é isso, gente Essa é a Babi que veio aqui me visitar Primeiro veio a Bárbara, agora veio a Babi Pra gente mostrar o livro infantil O Novo Coração de Babi Beleza? Então podemos encerrar o vídeo por aqui Foi muito bom A sua presença Muito obrigada Eu amei, tá aqui, Ana Vamos deixar um beijo Então vem carinho As minhas peças Tudo em forma de coraçãozinho? Assim, Ana Ah, que chute Adorei, vai de novo Uhul Não adorai Mas adorei Então, gente, pra quem não conhece o canal ainda Aproveita, se inscreve por aqui Que a gente sempre vai estar divulgando O espaço com escritores novos Escritores regionais também E até mesmo os personagens, né? Por que não? Esse Fala Escritor foi mais que especial Que a gente trouxe o escritor e o personagem É muito luxo Um canal só Então é isso Não se esqueça de curtir E compartilhar E um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau